Pessoal, bom dia. Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. E hoje é a última aula da primeira parte do curso. Antes, a gente viu um pouco da história dos direitos humanos, vimos os sistemas internacionais de proteção da ONU e das Américas e hoje nós vamos discutir o papel dos tribunais internacionais. Como é que os tribunais internacionais atuaram na proteção e defesa dos direitos humanos após a Guerra Fria, principalmente discussões ligadas a crimes de guerra. É um tema super atual por causa da Guerra da Ucrânia. E na semana que vem eu vou passar pra vocês a prova e vai ser aquele meu formato tradicional de prova. Eu vou dar pra vocês alguns temas, vocês vão escolher um deles e vão escrever uma dissertação sobre o assunto. Mas, enfim, já é a primeira nota de vocês aí na disciplina. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Tá aparecendo pra vocês? Tem que ser um slide chamado Crimes contra a Humanidade. Não, professor, ainda tá no primeiro slide, não tem tela cheia, não. Peraí, deixa eu sair então e voltar. Tá. Acho que agora foi, né? Foi. Vamos lá. Bom, vocês já devem ter ouvido essa expressão muitas vezes, né? Ela aparece bastante no noticiário, em geral relacionada com acusações que são feitas contra governos. Então, olha, estão sendo cometidos crimes contra a humanidade em tal conflito, em tal situação ali de guerra. Bom, a gente vai discutir como é que essa expressão surgiu e o significado jurídico dela. Primeiro, ela é uma expressão já relativamente antiga. Ela nasceu no século XIX e ela veio de debates muito fortes na Europa sobre as guerras que estavam acontecendo contra o Império Otomano, contra o Império Turco. No século XIX, o Império Otomano e a Rússia lutaram várias guerras, principalmente pelo controle da Crimeia e do leste da Europa, na região dos Balcas. Então, é impressionante. Se vocês pararem para ler os campos de batalha daquelas guerras, parece muito, em vários momentos, com o que a gente está vendo agora na Ucrânia, né? Quer dizer, essas coisas não se transformaram tanto assim, né? O leste da Europa continua a ser uma região marcada por essas disputas entre grandes potências, entre esferas de influências rivais. E essa expressão apareceu porque, nesses conflitos entre a Rússia e o Império Otomano, havia muita violência religiosa. Então, por exemplo, num certo momento, os turcos começaram a massacrar minorias cristãs dentro do seu império, em regiões que eles estavam disputando com a Rússia. E o impacto disso numa Europa majoritariamente cristã foi fortíssimo, né? Então, os políticos da época, os jornais da época, eles deram um destaque muito grande para esses massacres, assim como hoje estão dando um destaque muito grande para os refugiados ucranianos, né? Para o sofrimento de civis naquele país. E, nesse momento, na Inglaterra, se discutiu muito a possibilidade de uma intervenção militar contra a Turquia, intervenção humanitária para se proteger dessas minorias cristãs no Império Otomano. Isso acabou não acontecendo, mas nesses debates parlamentares e midiáticos britânicos surgiu, pela primeira vez, essa expressão crime contra a humanidade. Então, era um termo utilizado para reforçar o quanto aquelas perseguições religiosas, o quanto aquelas atrocidades, né? Elas estavam provocando essa repulsa na opinião pública europeia. Isso a gente está falando do final do século XIX, década de 1870, 1880, um momento em que a própria Europa está bastante estável e bastante pacífica. Nossa, a guerra está acontecendo ali na periferia do sistema internacional europeu. E essa expressão crimes contra a humanidade vai voltar com muita força do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, quando acabou aquele conflito, que até hoje é o maior conflito da história humana, houve dois grandes tribunais internacionais para julgar os crimes de guerra cometidos pelos alemães, pelos japoneses e outros povos aliados a eles naquela guerra. O mais famoso deles foi o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes cometidos pelos alemães. Mas houve também um outro tribunal em Tóquio, que julgou os crimes dos japoneses e que também foi muito importante, também foi muito relevante politicamente. E nesses tribunais, mas particularmente no Tribunal de Nuremberg, houve uma espécie de ensaio para vários novos conceitos, para várias novas ideias jurídicas, que acabaram ganhando muita força depois disso e foram se consolidando ao longo das décadas seguintes, em alguns casos só no século XXI, incluindo essa expressão de crimes contra a humanidade. Então, a ideia era de que aquilo que os nazistas haviam feito na Europa era algo tão terrível que não era simplesmente um crime contra os judeus, os ciganos, os dissidentes políticos alemães ou outros grupos sociais ou indivíduos que os nazistas tivessem perseguido. Eram crimes contra a humanidade inteira. Eles feriam o nosso sentido de dignidade humana. Em Nuremberg, essa expressão de crimes contra a humanidade é basicamente uma parte de um discurso político, de uma retórica que está se construindo em defesa dos direitos humanos, em rejeição ao que o nazifascismo representou, mas ela ainda não era um conceito jurídico muito desenvolvido, muito sofisticado. E ela vai ganhar força ao longo das décadas seguintes, particularmente após a Guerra Fria. Como nós vimos em outras aulas, a deflagração da Guerra Fria acabou sendo um obstáculo muito forte contra o desenvolvimento de um sistema de direitos humanos. Então, recapitulando o que a gente discutiu nas aulas históricas, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, parecia que nós estávamos embarcando num cenário de construção de um arcabouço internacional de proteção dos direitos humanos. Então, lá em 1948, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é que ela vai ter ali todo um peso para a conversa global sobre esse tema? Depois, em 1950, foi a Convenção da ONU contra o Genocídio, mas a gente vai precisar de outros 15 anos até que essas conversas iniciais sobre direitos humanos na ONU se traduzam na criação e implementação de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Em grande medida, essa lacuna de uma década e meia se explica em função da Guerra Fria e de como aquela polarização ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética dificultou enormemente a existência ali de um campo de negociações, a existência ali de um espaço para o diálogo de promoção para os direitos humanos. Então, momentos de polarização, em geral, são muito ruins para os direitos humanos, porque eles criam um ambiente em que o inimigo é algo tão terrível que vale qualquer coisa para derrotá-lo, que vale qualquer coisa para enfrentá-lo. Então, esse não é o melhor cenário para se discutir uma agenda de defesa dos direitos humanos. Vamos ver se está aparecendo agora para vocês um slide que o título seria Iugoslávia e Ruano. Sim, professor. Valeu, obrigado. Bom, qual vai ser, então, o grande passo seguinte na consolidação, na criação de tribunais internacionais e do papel que eles podem jogar na defesa dos direitos humanos. Eles vão acontecer na década de 1990, nos conflitos após a Guerra Fria, e eles vão ser muito importantes para se consolidar essa ideia de que tribunais internacionais são legítimos, de que eles são necessários, de que eles são importantes nesse combate às graves violações de direitos humanos. Então, eles vão vir ali porque quando a União Soviética entrou em colapso, quando o bloco soviético na Europa desmoronou, houve ali um momento muito grande de fortalecimento do multilateralismo. Bom, nós vimos também isso já de passagem em algumas aulas. Os anos 1990 são conhecidos como a década das conferências ou como o momento multilateral, o que foi ali um período de alguns breves anos em que parecia realmente que a ONU ia ter um papel de muito mais destaque na resolução de conflitos internacionais, na promoção dos direitos humanos, na defesa de toda uma agenda social. Então, a gente viu, por exemplo, como os anos 1990 foram marcados por todas aquelas grandes conferências que trataram de praticamente todos os temas relevantes de política social, de política pública. Proteção às crianças, direitos das mulheres, meio ambiente, moradia, uma série de grandes temas que entraram nessa pauta internacional, que entraram nessa discussão ali dessas grandes agendas multilaterais. E o que vai acontecer ali também é que os grandes conflitos que acontecem na década de 1990, eles não são guerras ou massacres que envolvam grandes potências. Eles acontecem na periferia do sistema internacional. Então, um deles vai ser as guerras civis na Iugoslávia, e o outro vai ser o genocídio de Ruanda, que foram talvez as duas crises mais chocantes ali do pós-Guerra Fria. Então, no caso da Iugoslávia, a gente tem esse país no sudeste da Europa, nos Balcãs, e era um país que tinha vivido muito estável e pacificamente desde a Segunda Guerra Mundial. e nos anos 90, ele desmorona, ele entra em colapso. E os vários povos, os vários grupos étnicos que formavam ali aquela nação começam a entrar em guerra uns contra os outros. E, no final, esse país que era Iugoslávia vai se fragmentar em vários outros países. Sérvia, Bósnia, Eslovênia, Croácia, Montenegro. Quer dizer, o que parecia ser um país muito estável, muito sólido, vai implodir nessa fragmentação. E essa fragmentação vai ser extremamente violenta. Ela vai ser marcada não só por uma guerra civil, mas pelo genocídio, pelo assassinato em massa de pessoas que são mortas porque elas pertencem a um determinado grupo étnico, porque elas pertencem a uma determinada religião. A Europa não via isso desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Holocausto. E, de repente, isso voltou ali com uma força muito grande. Hoje em dia, a gente está falando muito da OTAN por causa da Guerra da Ucrânia, discutindo se a expansão da OTAN foi uma razão desse conflito. Ironicamente, a primeira guerra que a OTAN realmente vai lutar vai ser esses conflitos da Iugoslávia nos anos 90. A OTAN vai intervir nesses conflitos com bombardeios aéreos para forçar a Sérvia, principalmente, a ir para a mesa de negociação e fazer um acordo de paz. Então, a OTAN foi criada com uma aliança contra a União Soviética, mas a sua primeira guerra vai ser lá nos anos 90 como uma espécie de missão de estabilização na periferia da Europa. Então, a própria transformação das alianças militares está sendo muito grande, está sendo muito profunda. E, depois que se negociou a paz na Iugoslávia, foi uma negociação muito difícil. foi uma guerra que atravessou ali todos os anos 90. Depois que se negociou a paz, a ONU criou um tribunal especial para julgar os crimes de guerra cometidos na Iugoslávia. E, ao longo dos anos seguintes, esse tribunal foi responsável por casos muito expressivos. Casos de genocídio, casos de estupro, casos de assassinatos em massa. E foi a primeira vez também, desde ali da Segunda Guerra Mundial, em que houve a criação de um tribunal internacional específico para julgar crimes cometidos naquele conflito. Então, para ressaltar para vocês a importância desse tribunal, o que ele significou em termos de comparação histórica, a gente não teve um tribunal internacional para a guerra do Vietnã, ou para a guerra da Argélia, ou para a guerra da Coreia, ou para nenhum outro dos grandes conflitos que ocorreram na Guerra Fria, nos anos 50, 60, 70. Foi preciso que a Guerra Fria acabasse, foi preciso que aquela bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética acabasse, para que a gente tivesse um ambiente internacional mais propício para a criação desse tipo de tribunal, para a criação desse tipo de processo judicial. E o outro tribunal internacional que vai ser criado nos anos 90, vai ser um tribunal internacional para Ruanda. Então, o que acontece em Ruanda em 94? Durante 100 dias ali, naquele período, Ruanda vai ser o palco de um genocídio. grupo étnico majoritário no país, os Kutuz, vão promover um genocídio contra a minoria étnica Tutsi. Em torno de 800 mil pessoas vão ser assassinadas nesse período ali de pouco mais de três meses, em 94. E também é algo chocante, também é algo ali que... Isso é contemporâneo às guerras neogosláveis. Esse era um período em que eu estava no ensino médio, estava começando a me interessar por política internacional e isso ali foi muito marcante para mim, para quem estava acompanhando relações internacionais na época. O que está acontecendo com isso? O que a gente está voltando a ter nos anos 90 esse tipo de grave violação de direitos humanos que parecia uma coisa do passado, que parecia uma coisa ali do holocausto. A gente estava voltando ali. E, no caso de Ruanda, é um genocídio que acontece em condições tecnológicas muito precárias. O genocídio nazista aconteceu de uma maneira industrial, em campos de extermínio, com fornos crematórios. E o genocídio em Ruanda acontece, em grande medida, na base do facão. Pessoas não eram militares, que não eram dos serviços de segurança, que pegam os seus facões, pegam as suas ferramentas de trabalho do campo e matam os seus vizinhos. Então, é algo também profundamente brutal e chocante. E, bom, vai ser criado também um tribunal internacional para Ruanda. Aquele regime que promoveu o genocídio é derrubado numa guerra civil em Ruanda. Tem uma rebelião da frente patriótica ruandesa, que é comandada pelos tutsis, eles derrubam aquele governo, estabelecem o seu próprio regime político, que está no poder até hoje, e iniciam também os seus próprios procedimentos judiciais. Mas eles pedem ajuda para a ONU. A Ruanda é um país muito pobre, muito pequeno, e eles pedem ajuda internacional para conseguir julgar todos aqueles crimes, para conseguir fazer ali as perícias forenses necessárias, escavar aquelas covas coletivas. também é algo muito novo em termos dessa dinâmica política, dessa cooperação entre um governo local e a ONU, um tribunal internacional. Então, esses dois tribunais especiais da ONU, nos anos 90, para a Yugoslávia e para a Ruanda, eles vão fortalecendo essa ideia de que é necessário um tipo de envolvimento maior do sistema ONU, da comunidade internacional com esses casos de guerras, de conflitos, de graves violações de direitos humanos e alguma coisa ali que possa fazer esse tipo de trabalho. E o resultado desses esforços, o resultado dessas várias negociações, vai ser a criação do Tribunal Penal Internacional em 2002. E a ideia de ter um tribunal internacional para julgar crimes de guerra era uma ideia que vinha lá de Nuremberg. Lá naquelas discussões sobre os crimes de guerra dos nazistas, já tinha aparecido essa ideia de que só o tribunal de Nuremberg não seria suficiente. E detalhe, tanto Nuremberg quanto o tribunal para a Yugoslávia, para a Ruanda, eles são algo temporário. E a ideia era criar um tribunal permanente, alguma coisa que existisse ali o tempo inteiro, que pudesse desempenhar um papel importante nesse tipo de negociação. E o resultado vai ser a criação do Tribunal Penal Internacional. Ele vai ser acerdiado na cidade holandesa de Haia. E ele vai complementar o trabalho de um outro tribunal internacional que é a Corte Internacional de Justiça, que também está lá em Haia. Haia é a cidade dos grandes tribunais globais. E tem toda uma história da Holanda desde o século XVII, desde o Hugo Grottschus, como sendo um país que é um local de inovação jurídica, de prioridade para o direito internacional. Um país pequeno, muito aberto para o comércio global, para quem os instrumentos do direito internacional são muito importantes. A Holanda já foi uma grande potência lá no século XVII, no século XVIII, mas hoje não, hoje ela é um pequeno país, e um país para quem o multilateralismo, para quem o direito internacional, que é uma ferramenta muito importante. E, bom, a gente vai ter, então, a criação nesse tribunal e ele vai passar a desempenhar um papel muito importante nas guerras, nos conflitos e no próprio desenvolvimento do direito internacional. bom, ver se está aparecendo para vocês o novo slide, é uma foto do tribunal e o título é definição de crimes contra a humanidade. É sim, professor. Perfeito, obrigado. Bom, então, o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional vai ser criado a partir de um acordo diplomático chamado os Estatutos de Roma, na cidade onde aconteceram as negociações que levaram à sua criação. E os Estatutos de Roma vão definir pela primeira vez o que são os crimes contra a humanidade. Então, vamos lá, essa aqui talvez seja a parte mais importante da aula. O que são crimes contra a humanidade? Eles são crimes considerados tão graves no direito internacional que eles violam não só a integridade daquela vítima específica, mas mas eles são uma injúria contra o nosso próprio sentido de dignidade humana. Eles ferem a nossa própria convicção ética daquilo que é justo, daquilo que é correto em termos de como os seres humanos nos relacionamos uns com os outros. E, além dessa definição mais filosófica, ética, os crimes contra a humanidade se enquadram aqui numa categoria especial. Eles são considerados tão graves que eles não prescrevem e eles não podem ser anistiados. Então, os crimes normais que passaram alguns anos e a pessoa não foi julgada, eles prescrevem. A pessoa não pode mais ser processada por aquilo. os crimes normais podem ser anistiados. Pode ter, por exemplo, um acordo de paz que encerrou uma guerra, que encerrou uma ditadura, um outro conflito qualquer, e o governo dá uma anistia para os antigos rebeldes, para as pessoas que tinham sido presas, o que fosse. Isso era uma coisa muito comum no século XX, no século XIX, até aqui no Brasil mesmo. Aconteceram várias anistias depois de cada rebelião nossa, depois de cada guerra civil aqui no Brasil. Mas o Tribunal Penal Internacional coloca esses crimes numa categoria à parte. E, bom, que crimes são esses considerados tão graves que eles não prescrevem e que eles não podem ser anistiados? O crime da escravidão, do genocídio, do apartheid e da tortura. Esses quatro crimes são tão graves que, em qualquer circunstância que eles aconteçam, eles são considerados crimes contra a humanidade. Então, qualquer situação de escravidão que ocorra hoje em dia, crime contra a humanidade, qualquer genocídio, qualquer ato de tortura. E o crime do apartheid, claro, é uma resposta aquela situação muito específica que aconteceu na África do Sul, no pós-segunda Guerra Mundial, mas a luta contra o apartheid virou uma das grandes campanhas globais de defesa dos direitos humanos. E ela acabou entrando também dentro dessa ótica do Tribunal Penal Internacional, dentro dessa perspectiva de um crime contra a humanidade. Então, qualquer situação análoga ao apartheid sul-africano que aconteça em outro país também seria enquadrada como um crime contra a humanidade. Bom, então, esses quatro crimes em qualquer circunstância, crimes contra a humanidade. E os crimes de assassinato, estupro e desaparecimento forçado são considerados crimes contra a humanidade quando eles acontecem no contexto de uma repressão política sistemática ou quando eles são cometidos por agentes do Estado numa situação de guerra, de conceito armado. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso porque isso merece uma explicação um pouco mais profunda. Vamos dizer, por exemplo, que eu cometa um assassinato em defesa pessoal. Então, alguém tentou, por exemplo, me assaltar, eu puxei uma arma para me defender e eu cometi um assassinato. Eu cometi um crime, mas ele não vai ser considerado um crime contra a humanidade porque ele não se deu nesse contexto de uma repressão política sistemática ou de uma guerra. Ou então, digamos, se eu atropelei alguém com meu carro por acidente e acabei matando essa pessoa. É um crime, mas também não é um crime contra a humanidade. É uma escala diferente ali de violência. A questão do estupro é mais controverso. E aí, uma coisa muito importante que tem acontecido no pós-Guerra Fria é que a violência de gênero, sobretudo os crimes contra as mulheres, eles estão sendo levados muito mais a sério hoje no direito internacional do que acontecia no passado. Então, a questão do estupro, a questão de outras formas de violência sexual, de violência de gênero, elas hoje já são consideradas em algumas circunstâncias como um crime contra a humanidade. Não era assim no passado. A violência sexual foi uma parte também importante do Holocausto, por exemplo, mas ela não foi considerada algo tão grave na mesma intensidade. Hoje é diferente. Então, por quê? O que mudou? Porque a gente tem décadas de um movimento feminista, sobretudo dos anos 60, em diante, questionando muitos aspectos patriarcais do direito internacional, do modo como as guerras e outros conflitos armados eram regulados e colocando a situação das mulheres em primeiro plano, colocando ali como a violência de gênero é algo que tem que ser levado a sério, colocado ali nessas mesmas circunstâncias da escravidão ou do genocídio. Então, o que mudou não foi o modo como esses crimes são praticados, foi a percepção da sociedade sobre a gravidade desses crimes, e que é um processo, claro, que ainda está em consolidação. e tanto na Iugoslávia quanto em Ruanda, a violência sexual foi também uma parte muito importante daqueles genocídios, uma parte muito importante de como se deram ali aqueles conflitos, de como toda essa situação ali ocorreu. A diferença é que hoje eles têm um mecanismo de proteção, de punição a quem cometeu esses crimes muito mais fortes do que qualquer coisa que existiu no passado. Então, será que um dia a gente vai ter uma situação em que qualquer estupro vai ser considerado um crime contra a humanidade? Eu acredito que sim. Eu acho que vai chegar o momento em que isso vai ocorrer. Mas nós não estamos lá até agora, estamos caminhando nessa direção. E um outro caso importante também que entra aí nessa questão do tribunal é o crime do desaparecimento forçado. O que é esse crime? Vocês lembram, por exemplo, do caso Amarildo? Há uns 10 anos aqui no Rio, aquele pedreiro que estava ali na Rocinha e ele foi ali detido pela polícia, foi torturado, morreu sob tortura e depois a polícia desapareceu com o corpo dele. Esse é um caso de desaparecimento forçado. Isso acontecia muito também na época das ditaduras militares da América Latina. inclusive foi quando se começou ali a ter realmente a definição desse crime do direito internacional. Então, o desaparecimento forçado é quando uma força militar ou uma força de segurança leva alguém de maneira ilegal, praticamente um sequestro e essa pessoa é morta e essas forças de segurança ocultam o cadáver. Maurício, mas tem desaparecimento que não seja forçado? Olha, tem. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa idosa que sofra de Alzheimer ou outra doença de demência e que não consegue voltar para casa. Então, ela desapareceu, mas não foi um desaparecimento forçado. Ou você pode ter, sei lá, um adolescente que fugiu de casa e não voltou. Então, ele está desaparecido, mas também não foi uma coisa forçada. O desaparecimento forçado pressupõe ali essa ação do Estado. Aliás, esse é outro ponto muito importante também dos crimes contra a humanidade. Eles são crimes cometidos pelo Estado, por agentes do Estado ou por forças que desempenham um papel análogo. Laura? Professor, então, por exemplo, se alguém que, por exemplo, no cenário do Brasil, se alguém for morto por um traficante e que se livrou do corpo, isso não é considerado então um desaparecimento forçado? Olha, em geral, só é considerado um desaparecimento forçado se for um Estado ou um agente para o estatal. Então, por exemplo, um agente que controle aquele território que exerça funções de Estado. O Brasil é signatário dos Estatutos de Roma, faz parte do Tribunal Penal Internacional e tem um projeto de um novo Código Penal brasileiro que vai incorporar o conceito de crimes contra a humanidade na nossa legislação nacional. Mas até agora isso não aconteceu. Agora, vamos imaginar que isso acontecesse num outro país onde isso já tivesse sido regulado na lei local. Talvez, por serem traficantes que controlam um bairro, que controlam uma favela, talvez os tribunais pudessem considerar como um crime contra a humanidade. Mas seria algo muito controverso. O mais comum seria, por exemplo, uma força paramilitar, uma milícia que controle aquele território, que recolha algum tipo de imposto. Então, por exemplo, as milícias russas lá naquelas províncias separatistas da Ucrânia estariam enquadradas nessa categoria. Mas, sei lá, vamos tirar os traficantes do exemplo, vamos usar, sei lá, uma pessoa que tivesse matado outra e sumisse com o corpo. Entraria ali como vários outros crimes, mas não entraria como um crime contra a humanidade. Por que isso? Porque a ideia é de que os crimes contra a humanidade têm que ser cometidos por um agente do Estado ou por uma pessoa que esteja exercendo funções análogas a um Estado. Porque o Estado tem uma obrigação de proteger os direitos humanos. O Estado tem uma obrigação de proteger as pessoas. Então, um crime cometido pelo agente do Estado é considerado no direito internacional muito mais grave do que um crime cometido por um indivíduo, um cidadão privado. Então, o agente do Estado tem uma série de garantias extras, mas ele tem também uma série de obrigações que um cidadão privado não tem. era claro, numa situação de guerra, você tem, às vezes, muitas pessoas que estão exercendo essas funções análogas ao Estado, que estão ali numa milícia, estão como mercenários ou voluntários numa guerra. Então, é uma situação também que muitas vezes se aplica que esse conceito de crime contra a humanidade. Mas ele não vale para todas as circunstâncias, ele não vale para qualquer cenário. Então, um outro detalhe também é que esses crimes contra a humanidade, eles são considerados crimes de jurisdição universal. Então, isso significa que, pelo menos na teoria, qualquer juiz em qualquer parte do mundo pode processar alguém por esses crimes. Então, por exemplo, também nos anos 90, quando eu era estudante universitário, teve um caso que foi muito famoso, que foi um juiz espanhol que resolveu processar o ex-ditador chileno Augusto Pinochet. Ele usou essa jurisdição universal. Na época, nem existia ainda o Tribunal Penal Internacional, mas ele conseguiu processar o Pinochet por causa disso. Foi algo muito novo, foi muito inovador, ainda não é algo que esteja totalmente consolidado, mas é algo que pode acontecer. eu vou usar com vocês um exemplo desta semana. O presidente americano, Joseph Biden, fez um discurso no qual ele disse que o Putin é um criminoso de guerra. A meu ver, ele não disse isso à toa, acho que ele está preparando um terreno para que tribunais americanos possam processar tanto a liderança política quanto a liderança militar da Rússia por crimes de guerra cometidos na Ucrânia, por crimes contra a humanidade cometidos lá. teve, por exemplo, o caso de um prefeito ucraniano que foi sequestrado por tropas russas e aparentemente foi torturado durante o seu cativeiro. São crimes contra a humanidade. A gente está abrindo aí uma série de possibilidades de que tanto esses comandantes militares russos quanto a liderança política do país sejam processados em tribunais internacionais ou em tribunais estrangeiros nos Estados Unidos e na Europa por crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Então, esse é um novo cenário do direito internacional humanitário, do direito da guerra, no qual esses sistemas internacionais de proteção estão muito mais abrangentes e muito mais dinâmicos do que eles eram no passado. Bom, agora mudei o slide que está entrando para vocês, um slide cujo título é Controversas do Tribunal Penal Internacional. Apareceu para vocês? Ok, obrigado. Bom, agora, como qualquer instituição muito nova, que ainda está num processo de consolidação, tem muita coisa polêmica sobre o Tribunal Penal Internacional. Então, uma delas é que ele tem demonstrado uma ênfase excessiva na África. Praticamente todos os casos de impacto que ele julgou foram casos envolvendo conflitos que ocorreram na África. E a gente tem muitos outros conflitos graves no mundo, no Iraque, no Afeganistão, na Palestina, que não entraram no radar do Tribunal Penal Internacional. Então, tem uma crítica a essa seletividade política de por que alguns casos vão para o Tribunal Penal Internacional e outros não. Outro aspecto muito controverso da atuação do TPI é quando ele indicia chefes de Estado e quando ele começa um processo judicial contra presidentes que estão no poder. Então, por exemplo, esse homem que está no slide, todo vestido de branco, carregando um bastão, é o Charles Taylor, que foi o ex-presidente da Libéria durante um período horrendo de guerra civil e de massacres e que foi também julgado e condenado no Tribunal Penal Internacional. Os primeiros casos de impacto do TPI. Mas muita gente se questiona, você indiciar um chefe de Estado, alguém que esteja ali exercendo o cargo, é legítimo, é válido? Será que essas pessoas não têm uma imunidade pelo cargo que elas ocupam? Será que esse indiciamento não está criando ali um precedente muito perigoso de que esses tribunais vão ser manipulados politicamente pelas grandes potências para se livrarem ali de governantes que lhes são incômodos? Isso entrou ali como uma discussão muito grande e também uma polêmica sobre qual é o papel do Tribunal Penal Internacional nos processos de paz. Vamos dizer que a gente tem uma negociação de paz acontecendo no meio de uma guerra civil. Então, ter o TPI ali participando ajuda ou atrapalha? é algo ali que vai favorecer uma negociação de paz ou é algo que vai gerar uma série de outros problemas? É um tema para ser debatido, é um tema para ser discutido e não existe ainda um consenso sobre isso. Muitas pessoas afirmam que quando você tem esse risco de que a liderança política e militar do país vá para a prisão, na verdade, você está criando um obstáculo ali que vai impossibilitar um acordo de paz, que vai impossibilitar ali se chegar numa solução pacífica para aquele conflito. E aí é muito esse contraste com o que era o século XX, em que quase sempre a gente tinha ali no final de um grande conflito armado, de uma guerra civil, de uma rebelião, uma anistia que garantia que ninguém ia ser preso. Então, isso já mudou a maneira pela qual os governos negociam esses acordos de paz. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Colômbia, o nosso vizinho. No passado, a Colômbia tem uma história muito longa de guerrilhas, de rebeliões, e no passado, quando essas guerrilhas aconteciam, o governo negociava um acordo de paz que dava anistia para todo mundo. Hoje em dia não é mais assim, porque a Colômbia é signatária também dos estatutos de Roma. A Colômbia está no Tribunal Penal Internacional. Então, o governo não pode anistiar, por exemplo, um guerrilheiro das FARC ou do ELN que tenha cometido ali um assassinato, um estupro, um desaparecimento forçado, porque, como guerrilheiros que controlaram o território, eles exerciam funções análogas do Estado. Então, as violações de direitos humanos que eles cometeram podem ser enquadradas como crimes contra a humanidade. Então, o que o governo teve foi que negociar um acordo de paz, já levando isso em conta com ofertas muito mais restritivas do que o governo poderia oferecer para cada líder guerrilheiro, para cada pessoa envolvida no conflito. Esse foi o aspecto mais controverso do acordo de paz que o governo colombiano negociou com as FARC. Então, esse cenário internacional hoje, esses instrumentos do direito internacional mudaram também a própria dinâmica interna dos países, como é que eles negociam um conflito armado, como é que eles negociam uma saída desse conflito. E agora, com essa questão também da pandemia, tem toda uma discussão, tem todo um debate sobre se as respostas de alguns governos à pandemia poderiam ser consideradas crimes contra a humanidade, se elas se configurariam, por exemplo, a algum tipo de genocídio. E é um debate que está acontecendo até aqui, dentro do Brasil mesmo. Bom, é um debate que está em curto, mas a gente não sabe ainda qual vai ser o desfecho deles. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse momento é que, nas interpretações atuais do Estatuto de Roma, nas decisões recentes do Tribunal Penal Internacional, caso as ações do governo brasileiro sejam enquadradas como genocídio, isso provavelmente aconteceria por causa dos povos indígenas, da maneira como o governo tem tratado os povos indígenas durante a pandemia. Eu acho muito difícil que a resposta geral do governo brasileiro seja considerada como crime contra a humanidade, pelo menos nas interpretações atuais do que configura um crime contra a humanidade. Talvez isso mude com o tempo. Talvez essas questões ligadas à saúde pública, ou mesmo ao meio ambiente, à mudança climática, talvez alguns dias elas possam também ser enquadradas como crimes contra a humanidade, porque o direito está se transformando o tempo inteiro, ele não é estático, ele não está parado no tempo. Então, também é algo para a gente acompanhar e ver como é que isso vai se desdobrar. E, por fim, mas não menos importante, além dos tribunais internacionais, a gente teve no pós-Guerra Fria uma série de comissões da verdade. Bom, na verdade, elas começaram um pouquinho antes, em geral, a primeira comissão da verdade que teve um impacto forte foi a da Argentina nos anos 80, nos anos finais da Guerra Fria, mas, depois disso, elas se multiplicaram e a gente teve mais de 40 comissões da verdade, sobretudo na América Latina e na África. Então, as comissões da verdade da Argentina, do Chile, do Uruguai, elas foram muito relevantes, muito impactantes. A gente teve uma comissão da verdade no Brasil também, na década de 2010, embora ela não tenha sido tão abrangente quanto as outras. A gente teve na África do Sul uma comissão muito importante no fim do Apartheid. E essas comissões, elas, em geral, têm esse papel de investigar violações de direitos humanos cometidas em períodos de conflito político, de regimes autoritários. Em muitos casos, elas serviram de base no trabalho dos tribunais que vieram depois delas, mas o papel delas é muito mais ligado à política, muito mais ligado à memória do que, propriamente, essas questões judiciais. Elas foram um grande debate público, um grande debate coletivo sobre o que significou esse período desautoritário. Uma tentativa de trazer à tona, de trazer ali para a luz uma série de violações de direitos humanos, de crimes contra a humanidade, que tinham ficado ocultos, que eram coisas que não eram admitidas pelos governos, que não se falava delas em voz alta. Então, isso vai ser um elemento também muito forte do pós-Guerra Fria e também vai ser um componente que vai complementar um papel importante também para o próprio trabalho dos tribunais internacionais. Então, cada uma dessas comissões jogou ali um papel importante nessa história. Novamente, talvez a gente tenha comissões da verdade após a pandemia. Talvez o que tenha ocorrido na pandemia seja algo tão grave, passe a ser considerado algo tão grave, que acabe também incentivando a criação das suas próprias comissões da verdade no Brasil e em outros países. Então, basicamente, o que eu estou apresentando para vocês são instrumentos políticos e jurídicos muito recentes, dos anos 80, 90 e em diante. Então, eles ainda não estão completos, ainda tem todo um esforço internacional para se desenvolver esses instrumentos e se descobrir qual é a melhor maneira de utilizá-los. Ok? Então, com isso, eu paro a minha parte expositiva da aula e agora abro aqui para as perguntas e para o debate com vocês. podem ser perguntas tanto sobre os tribunais internacionais quanto sobre essas questões ligadas às comissões da verdade ou sobre o direito internacional humanitário, sobre as leis da guerra, o que vocês quiserem. professor, dá para me ouvir? Dá para te ouvir, Mariana. Eu queria saber como é que, eu tinha botado a pergunta no chat sobre como que se selecionam esses juízes que fazem parte do tribunal. Ah, perfeito. Disculpa, eu só estou vendo agora as perguntas no chat. Como eu estava ali com o slide, eu não estava conseguindo ver direito. Bom, vamos lá. É uma seleção, os países que fazem parte do Tribunal Penal Internacional votam para os polícias juízes. Eles não são representantes de um governo, eles estão ali de uma maneira muito parecida com o que são os peritos da ONU. Eles estão ali como especialistas num tema e não como funcionários de um governo. Então, por exemplo, o primeiro promotor geral do Tribunal Penal Internacional foi um jurista argentino, o Luiz Ocampo Moreno, que tinha sido o promotor lá nos tribunais que julgaram a ditadura militar argentina. Então, ele ganhou uma proeminência internacional por causa daquele julgamento e ele acabou virando o promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional. Ainda que ele tenha sido uma figura muito controversa no TPI por causa daquelas questões ali que eu coloquei para vocês. Mas, então, tanto os juízes quanto os promotores são escolhidos pelos Estados Part num processo semelhante ao que acontece em outros órgãos da ONU. Bom, tem uma pergunta no chat da Luana. O texto usa a expressão State Light Entity. Seria essa a força que não é o Estado propriamente? Exatamente, Luana. Então, pode ser, por exemplo, uma milícia, pode ser um grupo guerrilheiro, que é um grupo que controla um território e que, dentro desse território que ele controla, ele exerce funções de Estado. Ele mantém a ordem, ele exerce uma função de administração da justiça, ele recolhe algum tipo de imposto. Então, ele pode não ser exatamente o Estado, mas ele está exercendo o que são, na prática, as funções de Estado naquele território. tem uma outra pergunta aqui no chat. Ah, não, acho que a pergunta é da Mariana, né? Essa que já tínhamos comentado aqui. professor, tem uma pergunta. Diga, Amanda. Como que, de fato, essas pessoas que cometeram crime contra a humanidade são unidas, né? Levando em consideração que cada país tem a sua legislação, tem a sua constituição, como que isso funciona? Bom, elas são encaminhadas para a custódia do Tribunal Penal Internacional, então, elas ficam presas ali em Aia, e ali elas respondem a todo o processo. Isso já aconteceu, inclusive, com o ex-presidente. O Milosevic, por exemplo, que era o presidente da Sérvia durante o genocídio dos anos 90, ele foi julgado em Aia, foi preso lá. E a pena máxima que o Tribunal de Aia pode impor é a prisão perpétua. Então, hoje em dia, a pena de morte, ela costuma ser considerada no campo dos direitos humanos como uma punição excessivamente cruel. Então, ela não é mais aplicada. Claro, existem controvérsias, os Estados Unidos, por exemplo, ainda aplicam a pena de morte, o Japão ainda aplica a pena de morte, mas eles são exceções em termos das democracias. Em geral, quem usa a pena de morte hoje em dia são só governos autoritários, inclusive, por exemplo, para ingressar na União Europeia, o país tem que abolir a pena de morte. Então, países como a Turquia, que ainda tem a pena de morte no seu seu jurídico, eles decretaram uma moratória, eles não usam mais a pena de morte como parte desse processo de candidatura para a União Europeia. Então, reparem também que isso não é uma coisa simples, enviar um cidadão para um tribunal estrangeiro. A Constituição brasileira, por exemplo, proíbe isso. O Brasil não pode extraditar um cidadão brasileiro para o tribunal estrangeiro. Então, se um brasileiro fosse julgado em Haia, ele teria que ser preso em algum outro lugar e daí ser encaminhado para a Haia. Professor, eu estava lendo num texto sobre processo de admissão da União Europeia no leste europeu e é verdade que em alguns casos esse processo de admissão envolve a extradição desses criminosos de guerra para o TPI? Porque eu li isso em algum momento pode envolver. Pode ser o caso também. Isso entrou como mais um elemento de barganha internacional. é um processo inerentemente político, ele não é só jurídico, ele envolve essas relações diplomáticas, ele envolve essas disputas entre os Estados. Mais perguntas, mais comentários? Ok, fala num texto sobre presunção da soberania, mas isso não ficou muito claro para mim, você pode falar sobre isso? A pressão da soberania é você partir do pressuposto que o Estado-nação é soberano no território que ele controla, então que ele é o responsável em primeira ordem pela manutenção das leis, pela administração da justiça, pela manutenção da ordem pública. O Tribunal Internacional só entra em jogo quando aquele Estado, por alguma razão, não está conseguindo ou não quer impor ali aquela ordem pública, quando aquele próprio Estado se tornou ele mesmo um violador de direitos humanos, por exemplo. Então, para pegar, por exemplo, a aula da semana passada da Raquel, quando é que você usa o sistema interamericano de direitos humanos? É quando os seus recursos nacionais de justiça foram esgotados, quando as autoridades do seu país não conseguiram te responder ali àquelas situações de violação de direitos humanos, aí você recorre à esfera internacional. Então, professor, ele faz meio que uma pergunta, ele fala por que a soberania deve ser considerada uma forte presunção que deve ser refutada no direito internacional. Então, essa pergunta seria justamente isso, quando tem uma situação que aí, no internacional, se entende que o Estado não está cumprindo com o seu dever de cuidar da população. Como é que era, antes da Segunda Guerra Mundial? Quando o governo nazista começou a cometer as suas atrocidades, houve um clamor ali, será que o direito internacional não pode ser usado? E a resposta era não, isso é um problema interno da Alemanha, a Alemanha tem soberania para fazer o que quiser dentro do seu território com relação aos seus próprios cidadãos. Só vira um problema de direito internacional se a Alemanha invadir outro país. até os anos 30 era assim que se pensava, não? Esses eram os instrumentos. Mas no pós-Segunda Guerra Mundial isso mudou. Aí era aquilo que eu disse para vocês em outras aulas, de que no mundo contemporâneo, pós-Segunda Guerra Mundial, o indivíduo é um sujeito do direito internacional. Em contraste com o que era um mundo clássico, onde só os Estados eram sujeitos do direito internacional. hoje o direito internacional é algo que se usa também com as pessoas, com os indivíduos. Os indivíduos podem recorrer contra o seu próprio governo usando os instrumentos do direito internacional. No sistema interamericano de direitos humanos, na Corte Europeia de Direitos Humanos, no Tribunal Penal Internacional e em outras instituições semelhantes. Então, quando a gente tem, por exemplo, juristas brasileiros que estão recorrendo ao Tribunal Penal Internacional e pleiteando que o governo brasileiro seja julgado por crimes contra a humanidade, pelo que ele fez durante a pandemia, esse é o mundo contemporâneo do direito internacional. Isso, há 100 anos atrás, seria inimaginável. porque feriria um conceito clássico de soberania brasileira de qualquer outro país. Mais perguntas? Essa pergunta que eu tenho é sobre avaliação na disciplina. Você chegou a falar disso na primeira aula? Porque eu não me lembro, eu não estou vendo no programa, eu não sei. Eu acho que eu falei por alto. Bom, a P1 vai ser uma prova individual, na semana que vem eu vou passar a prova para vocês, vocês vão fazer em casa e me mandar por e-mail ao longo da semana seguinte. e a P2 vai ser um trabalho de grupo. Ah, tá bem, só para saber mais ou menos a data. É, tranquilo. Aliás, Amanda, a gente pode aproveitar depois da aula, fica mais um pouquinho, porque eu já falo com você sobre a questão da etomonografia. Pode ser. Vamos lá, mais alguém? Ok, então, pessoal. Então, a gente termina a aula aqui e na semana que vem a gente vai entrar na parte dos direitos humanos contemporâneos e aí cada aula vai ser um tema diferente. A gente vai começar com a questão da segurança pública. E na semana que vem também eu já passo para vocês a prova, ok? Então, uma boa semana para vocês, bom descanso e até sexta-feira.